Bem-vindo a todos, este é o Lagoa Entrevista e de volta a programação da Lagoa TV. E eu tenho aqui ao meu lado Fábio Moraes, ele que é diretor de turismo, de esporto e cultura de Sentinela do Sul. Sentinela do Sul é um município que vem se destacando ao longo do tempo na questão dos esportes, especialmente a questão das bikes. Fábio, que novidades temos em Sentinela do Sul com relação a eventos que envolvem bicicletas aí nos próximos dias? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Lu. Os ouvintes aí, espectadores da Lagoa TV, retornando aí à atividade na Prefeitura de Sentinela. E realmente, tu falaste corretamente, Tiago. Sentinela vem se destacando nos eventos de mountain bike, num trabalho que começou lá no ano de 2008, onde a gente trouxe pela primeira vez uma etapa do Circuito Zona Sul de mountain bike e retomamos essa atividade em 2017. De lá para cá aconteceu, nesses três anos, uma etapa do Circuito Zona Sul de mountain bike, que vai ocorrer de novo agora, nesse final de semana, domingo, dia 7 de julho, a sexta etapa. O Circuito Zona Sul é composto por 11 etapas, nas cidades da Zona Sul do estado. E hoje, esse Circuito de Zona Sul, através do Dirceu Hartwig, lá de São Lourenço, da União Lourenciana de Ciclismo, ele é quase que considerado, já que não existe um circuito gaúcho de mountain bike. E como esse circuito é bem montado, bem estruturado há anos, ele é quase que conhecido como um campeonato gaúcho de mountain bike. Só para os espectadores, tem uma dimensão do evento, quantos ciclistas participam desse evento, mais ou menos? Pelo último número que o Dirceu me passou, já estavam em torno de 160 inscritos. E são ciclistas do estado todo, por isso que eu te disse que é quase um campeonato gaúcho, né? Porque vem de Santa Vitória do Palmar, Cachoeira do Sul, de toda essa região centro-sul e sul do estado. Então, ele é um circuito muito bem montado, graças à grande competência do Dirceu, que é o coordenador do circuito, né? A União Lourenciana de Ciclismo é quem coordena esse circuito. E o Dirceu é uma pessoa muito capacitada, amante do ciclismo, né? Se eu sou seguidor dele nas redes sociais, todos os finais de semana ele está em algum lugar fazendo algum evento de ciclismo. Então, dia 7 de julho, a gente vai sediar a sexta etapa. Agora, na esteira deste evento, o município também pensou em uma programação para envolver os moradores centinais do sul e moradores aqui da região centro-sul, né? Mais especificamente, que é o circuito aí municipal, é isso? É, devido a ter sentido em outros anos a presença de um público de fora da cidade, né? Porque os ciclistas vêm acompanhados com seus familiares, com seus amigos. Então, a gente percebeu uma grande movimentação de pessoas de fora do município. Então, pensamos, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa para atrair as pessoas, né? Para atrair as pessoas daqui de Sentinela, para a gente poder receber essas pessoas que vêm de fora. Então, nós montamos, bolamos o primeiro desafio municipal. Chamamos de mountain bike, mas, claro que a gente não vai ter, nesse primeiro momento e num espaço curto de tempo, exigir alguma coisa maior em termos de bicicletas próprias para o mountain bike, aquela coisa toda. E também não vai ser um circuito que nem o Zona Sul, que percorre as estradas municipais. Nós vamos fazer um evento ali na cidade, né? Nós já percorremos todas as escolas municipais, a receptividade da criançada foi bem legal. Então, dividimos em quatro categorias. Até sete anos, nesse a gente pede a participação dos pais. De oito a dez anos, uma outra categoria. De onze a treze anos e acima de quatorze. Na categoria acima de quatorze, a gente vai fazer um circuitinho maior pela cidade, né? Nas categorias menores, ali na volta da praça central mesmo, que é onde tudo acontece. Largada, chegada, toda movimentação acontece ali na volta da praça central. Então, é uma forma de, primeiro, incentivar o uso da bicicleta. Porque nós, graças a Deus, temos a oportunidade de conhecer outras cidades, outros lugares. Hoje, a bike, ela é quase que um meio de locomoção, né? Em grandes cidades, principalmente Porto Alegre, investe muito em ciclovia. O litoral norte todo com ciclovias. Então, a gente quer incentivar o uso da bicicleta. A prática de esporte pela criançada, pela gurizada de sentinela. E tentar atrair o nosso público pra um evento grandioso, né? Pra que as pessoas possam ver que sentinela hoje faz parte de um calendário. De recebe visitantes de várias cidades do estado, né? Sobre isso que eu ia te perguntar, Fabião. Por que sentinela fez a sua opção, assim, em investir na atração de eventos pro esporte, especialmente pro ciclismo? Tendo em vista que ali a questão geográfica colabora muito. É uma cidade muito bonita pra sentinela de bicicleta, né? Acho que esse é um dos, assim, vamos dizer, o ponto maior, né? Que chama a atenção e que faz com que esses eventos de ciclismo importantes no estado tenham etapas ali no município, não é isso? Isso, Tiago. Isso mesmo. A gente tem uma quilometragem bem grande de estradas municipais, com lindas paisagens, né? Eu não comentei aqui, mas um outro circuito que acontece em Sentinela do Sul, numa parceria muito bacana com o Japur, aqui de Tapes, aqui, que é o Circuito Costa Doce, né? Que hoje tem três cidades que participam, que é Tapes, Sentinela do Sul e Barra do Ribeiro. Então a gente quer manter essa parceria com o Japur. Nós que iniciamos a parceria lá em 2017, o ano passado também teve a Costa Doce. E o Japur me comentou, as pessoas adoram andar de bicicleta, de mountain bike em Sentinela. Só pra tu ter uma ideia, o Circuito Costa Doce, na sua categoria Master, foram 90 quilômetros percorridos com 2.200 metros de altimetria. Não que Sentinela tenha algum lugar com 2.200 metros, mas é aquela... A soma, né? A soma de subidas chegou a 2.200 metros. Ou seja, é puxado, né? Então, os ciclistas adoram. Tem gente, eu percebo, eu moro ali na chegada da cidade, todos os dias tem alguém chegando de bicicleta em Sentinela. De Tapes, as pessoas vêm de fora no final de semana pedalar lá, justamente pelo que tu comentou. As estradas são boas, são próprias pra prática, os visuais são lindos, são maravilhosos, nosso interior é muito bonito, né? Então, isso tudo levou a que Sentinela hoje faça parte desses dois grandes circuitos de Montemaique. Agora, sem dúvida, Fabião, é um grande exemplo pra nossa região aqui, tendo em vista que o turismo é uma pauta, é um assunto que tá sempre sendo discutido, né? De buscar meios. Como é que é assim, quando tem um evento desse porte, como essa etapa do estadual que vai ocorrer ali, como é que é a movimentação da cidade? O comércio se prepara, as pessoas saem na rua pra ver os participantes, como é que é esse envolvimento da comunidade? Como é que tu repara todo o movimento, vamos dizer assim, o impacto econômico positivo que tem no município um evento desse porte? Tiago, eu posso dizer o seguinte, o Hotel Sentinela, se não me engano, já tá com colotação esgotada, né? Pra essa etapa. Teve um ano que eu recebi uma ligação do Pontal Tapes Hotel, nos agradecendo porque eles receberam aqui participantes do evento, por não ter mais, porque nós só temos um hotel em Sentinela. Em 2017, deu uma casualidade muito legal, que no dia do evento estaria ocorrendo, e ocorreu um almoço de confraternização pelos 50 anos do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela. Naquele evento, pras pessoas que participaram do circuito foram vendidos 120 almoços. Nesse domingo agora, dia 7, nós já entramos em contato com um restaurante que se interessou em Sentinela, ele vai trabalhar com esse número também. Ele vai vender ali 100, 100 e poucos almoços, né? Então, o comércio que fica aberto, que tem o mercado ali do Mário Mercado Triple M, que fica aberto ali no domingo, é o único mercado que abre ali, ele vai, com certeza, ele vai ter uma influência ali, ele vai receber o pessoal pra comprar alguma coisa no mercado. Então, quanto a isso, não tem dúvida. Reflete totalmente no comércio. Você vê, nós já falamos de hotel, nós já falamos de restaurante, né? Então, com certeza, isso vai refletir positivamente. Com relação à participação das pessoas, é o que eu te falei antes aqui, a gente espera que agora, com esse desafio municipal, porque por se tratar de crianças, que as famílias estejam presentes, que vão lá levar os seus filhos, e automaticamente vão estar. Mas é normal, é natural, porque o circuito passa pela cidade, a chegada e largada é na cidade. E chama a atenção, né? Chama a atenção. Então, as pessoas veem aquele... Porque o aparato do ciclismo é legal, né? A vestimenta é bacana, é colorida. As bicicletas. As bicicletas. Então, o pessoal fica olhando, e vai lá, e aplaude, e torce. Então, na chegada, aquelas categorias, assim, as categorias mais... Os máster, que são os veteranos, as pessoas aplaudem quando eles estão chegando, porque é puxado, né? Bom, quem sabe aí nos próximos dias a gente não tenha um atleta que vá despontar aí na questão de ciclismo em Sentinela do Sul. Não, em 2017, o Vicente Boeira, que é um menino lá de Sentinela, ele participou do circuito. Ele não conseguiu chegar, porque ele não tinha o mesmo material, o mesmo equipamento dos demais. Mas ele participou do Zona Sul de mountain bike. Olha só, que legal. Teve um... Só rapidamente, contando uma passagem, e o esporte, ele te traz muitas mensagens, e a maioria delas positivas, né? E eu tive o prazer de acompanhar. Eu estava fazendo no final já do circuito, já era quase meio da tarde, domingo, e faltava uma pessoa chegar, né? Pô, cadê? Cadê esse ciclista? Cadê esse ciclista? Saí de cá, saí de caminhonete, atrás, encontrei ele. Faltavam uns quatro quilômetros para ele chegar. A bicicleta dele tinha estragado. Eu disse, não, bota a bicicleta em cima do carro aí que eu vou, que eu te levo. Não. Quero chegar. Eu vou chegar. Eu vou completar o circuito. E ele foi e fez aquela... Eu nem sei de onde ele veio a pé já, né? Mas ele não aceitou a minha carona e carregou a bicicleta até o final lá para completar o circuito. O esporte tem essas lindas histórias que marcam na lembrança. Meu Deus, muito bom. Fábio Moraes, destacando então os próximos eventos, quando ocorre e onde ocorre? Para chamar a comunidade para participar. Tiago, nós vamos ter oportunidade de conversar novamente, porque agora, logo após o mountain bike, 7 de julho agora, domingo. Nosso próximo evento, 2, 3 e 4 de agosto, a tradicional festa do Colônia e do Motorista, 33ª edição. Estamos preparando algumas novidades aí para a festa, que serão divulgadas posteriormente, mas o pessoal pode aguardar que venha uma programação bem bacana. e logo depois, talvez pelo metade de agosto, isso não tem data definida, metade, fim de agosto, o início do nosso Campeonato Cidadino de Futsal. Eu quero retomar também, Tiago, um programa que a gente teve bastante sucesso, muito influenciado pela Lagoa TV, que foi o nosso Mesa Redonda lá, que é um programa do nosso campeonato. Nós estamos retomando, dessa vez agora, a parceria com o meu amigo Igor Seixas, lá da Secretaria de Educação. Quem sabe vocês não apresentam esse projeto para nós aqui na Lagoa também. Não, vocês com certeza... A gente tinha até fechado naquela época uma participação do pessoal da Lagoa TV lá, que acabou não se confirmando, mas vai ser um prazer receber lá. Então tá, esse foi Fábio Moraes, diretor de Turismo, Desporto e Cultura de Sentinela do Sul, com informações importantes aí na área do esporte, principalmente, que ocorre no município de Sentinela. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima edição.